Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre políticas públicas e legislação sobre plantas medicinais e fitoterápicos. A Organização Mundial de Saúde, OMS, é um órgão pertencente à Organização das Nações Unidas, que é responsável pela coordenação de diversas ações de saúde, com o intuito de promover ações para vencer os principais desafios da saúde mundial, dentre os quais o acesso da população mundial a medicamentos e tratamentos de saúde, principalmente das nações pouco desenvolvidas ou em desenvolvimento. Em 1978, foi realizada no Cazaquistão, em Alma-Ata, e por isso ficou conhecida como Conferência de Alma-Ata, a primeira conferência internacional sobre cuidados primários de saúde, na qual foi recomendado nesta conferência que os governos incorporassem remédios ou tratamentos tradicionais de eficiência comprovada e estabeleçam eficientes sistemas de administração e suprimentos de medicamentos. Posteriormente, nas diversas Assembleias Mundiais de Saúde, que são reuniões organizadas pela Organização Mundial de Saúde com seus Estados-membros, esse assunto foi discutido nessas diversas Assembleias. Com destaque, em 1989, na 42ª Assembleia Mundial de Saúde da OMS, foi recomendado aos seus Estados-membros, que realizassem levantamentos dos seus sistemas de medicina tradicional, os MTs, e medicinas alternativas complementares, os seus MACs, que fossem realizados também testes pré-clínicos e clínicos de produtos baseados em plantas medicinais, de fitoprodutos, que fosse também realizada adequada normatização e controle de qualidade das plantas medicinais e dos produtos obtidos a partir destas plantas medicinais. Também foi recomendada a identificação de medicamentos derivados de plantas para os quais já existam evidências de eficácia e segurança, objetivando a sua inclusão em compêndios oficiais, em literaturas oficiais, como, por exemplo, farmacopéias. A exploração de formas de inclusão de praticantes de medicina tradicional e medicina alternativa complementar em seus sistemas de atenção primária à saúde. E uma forte recomendação da colaboração entre academia, universidades e serviços de saúde na avaliação científica de tratamentos oriundos da medicina tradicional e ou das medicinas alternativas complementares. Como podemos observar, a OMS, ela orienta o respeito e atenção aos conhecimentos tradicionais, aos conhecimentos da medicina tradicional e da medicina alternativa complementar. Mas, ao mesmo tempo, ela estimula, ela exige o controle de qualidade e a pesquisa para a devida comprovação científica da sua eficácia e segurança. Ou seja, ela estimula a comprovação científica da eficácia e segurança de tratamentos oriundos tanto da medicina tradicional como da medicina alternativa complementar. Como fruto disso, desta política, desses objetivos, foram publicados dois documentos referentes a estratégias da Organização Mundial da Saúde. Inicialmente, o primeiro documento, contemplando as estratégias da Organização Mundial da Saúde sobre Medicina Tradicional no período entre 2002 e 2005 e atualizando esse documento para estratégias no período entre 2014 e 2023. Neste contexto, o Brasil, em 2016, nós tivemos duas publicações importantes no Brasil dentro deste contexto de garantir o maior acesso à população a medicamentos, na questão da incorporação de conhecimentos tradicionais, de medicina tradicional, medicinas alternativas complementares em saúde pública, que foram a implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, as PNPICs, e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, PNPIC, ela foi instituída através da Portaria 971, de 3 de maio de 2006, onde foram incluídas diversas práticas integrativas e complementares no SUS, incluindo a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a fitoterapia em destaque, o termalismo social, a crinoterapia e a medicina antroposófica. Esse documento sofreu atualizações com a inclusão de diversas outras práticas integrativas e complementares, sendo atualizado em 2013 e 2017. Destacando-se aí a questão da fitoterapia como prática integrativa e complementar de saúde no Sistema Único de Saúde, nosso SUS. Em 2006, também foi instituída a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, através do Decreto 5.813, de junho de 2006, onde foi aprovada a referida política e instituiu o grupo de trabalho para elaborar o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Este Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é o responsável por implementar todas as diretrizes preconizadas na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, cujo objetivo geral da política é o de garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Ou seja, o documento engloba diretrizes que partem, que abrangem toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos e dá diretrizes para todo o desenvolvimento de um programa, assegurando aí este uso sustentável da biodiversidade e ao mesmo tempo garantir o acesso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos a toda a população brasileira. Em 2009, continuando aí com o programa nacional instituído pela Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, criados lá em 2006, o Ministério da Saúde divulgou uma relação chamada RemiSUS, que é a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde, nosso SUS, onde foram elencadas, apresentadas 71 espécies vegetais, mais suas sinônimas botânicas, em alguns casos, direcionadas à pesquisa científica. Ou seja, com este documento envolvendo aí pouco mais de 71 espécies vegetais, considerando aí as sinonimias científicas, as sinonimias botânicas, o Ministério da Saúde indicou a necessidade de estudos científicos com estas espécies, demonstrando interesse da utilização destas espécies em nosso Sistema Único de Saúde. Dentre as quais, algumas espécies já são utilizadas para algumas indicações terapêuticas, mas necessitam de estudos científicos para confirmar outras utilizações terapêuticas. Então, nós temos aí as primeiras espécies, as primeiras 26 espécies elencadas na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, que é a chamada RELISUS, onde nós temos em destaque vermelho duas espécies já utilizadas, já presentes no nosso Sistema Único de Saúde, que falaremos na sequência, que são a Loivera, a Babosa e a Sinara scólemus, a Alcachofra. Continuando entre as espécies catalogadas com os números de 27 a 50, a Glicinimax, destacando-se aí já utilizada, já presente no Sistema Único de Saúde, a Soja, a Arpagofton procumbens, que é a Garra do Diabo, também prevista aí em nosso Sistema Único de Saúde, a espécie Maitenos elicifolia, a Espinheira Santa, a Menta piperita, a Hortelã-pimenta, conhecida como Hortelã-pimenta, e o Guaco, a espécie Micane aglomerata, também já presentes, instituídas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais para a utilização no nosso SUS. Finalizando a lista, temos em destaque também em vermelho, nas espécies aí entre 51 e 71, a Raminos purxiana, a Cáscara Sagrada, a Salexalba, o Salgueiro, a Esquinos terebentifólios, a Arueira e a Uncária Tumentosa, a Unha de Gato, que são espécies utilizadas aí no Serviço Único de Saúde. Nos nossos SUS. Essas 12 espécies aí, nas quais, dessas de 12 espécies, temos 11 presentes na RENESUS, essas 12 espécies medicinais contemplam, estão previstas como fitoterápicos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ela especifica quais medicamentos, aí nós temos medicamentos sintéticos, medicamentos fitoterápicos, enfim, produtos fitoterápicos, os quais podem ser adquiridos no Sistema Público de Saúde, nosso SUS. Eles podem ser comprados, os medicamentos descritos nessa relação, eles podem ser adquiridos aí no Serviço Público de Saúde, tanto pelos governos federal, estadual, distrital e municipal. E aí nós temos a relação das 12 espécies de fitoterápicos, de plantas medicinais, das quais podemos obter fitoterápicos, que estão presentes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O primeiro exemplo, o Cachofra, a Sinara Scolimus, como colagogo e colerético, a Arueira, Esquinosterebentifolia, uso ginecológico como cicatrizante, anti-inflamatório, antisséptico, tópico, a Babosa, a espécie aloe vera, para o tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau e no tratamento dos sintomas da psoríase, a Cáscara Sagrada, Raminus purxiana, para o tratamento de obstipação intestinal eventual, a Espinheira Santa, Maipenos ilicifolia, para o tratamento de gastrite, úlceras dodenais e sintomas de dispepsias, a Garra do Diabo, a espécie Arpagóftum procúmbens, utilizado como anti-inflamatório, para o tratamento da dor lombar baixa e osteoartritis, o Guaco, a espécie Micane aglomerata, como espectorante broncodilatador, a Hortelã, a Hortelã pimenta, menta piperita, utilizada para o tratamento da síndrome do cólon irritável, também como anti-flatulento e anti-espasmótico. Finalizando as duas espécies, nós temos a Glicinimax, a soja, da qual nós extraímos as isoflavonas da soja, obtivemos um extrato, obtemos um extrato rico em isoflavonas da soja, que é utilizado como auxiliar no alívio dos sintomas do climatério, a Plantago Ovata, utilizada no tratamento da síndrome do cólon irritável e auxiliar nos processos, nos casos de obstipação intestinal habitual, e o Salgueiro, a Salixalba, utilizada como anti-inflamatório, para o tratamento da dor lombar baixa aguda. A unha de gato, também apresentação anti-inflamatória e também emulomoduladora. É utilizada no tratamento de artrite e osteoartrite. Então, aí nós temos as 12 espécies vegetais, das quais nós podemos obter medicamentos fitoterápicos, que são já preconizados para uso no nosso SUS, na nossa saúde pública. Podendo ser adquiridos pelo governo federal, governos estaduais e distrital e os governos municipais. Falando especificamente na legislação a respeito de fitoterápicos, nós temos a norma mais atual, é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Essa resolução da diretoria colegiada, número 26, de 13 de maio de 2014, ela dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Ou seja, o objetivo desta resolução de 2014, RDC número 26, é definir primeiro, no seu artigo primeiro, ela define as categorias de medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico. Anteriormente, ela somente tinha uma categoria de produto, que era medicamento fitoterápico. A partir da RDC número 26, foram instituídas duas categorias de fitoterápicos. A de medicamento fitoterápico, MF, e a de produto tradicional fitoterápico, PTF. Onde foi estabelecido os requisitos mínimos para o seu registro e renovação deste, de medicamento fitoterápico e para o registro, renovação do registro, e, em alguns casos, notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Ou seja, essa resolução se aplica a produtos industrializados. No caso de produtos manipulados por farmácias magistrais, farmácias de manipulação, existem regulamentações específicas para produtos manipulados. No caso, a RDC 26, ela versa sobre produtos industrializados, considerados dentro dessas duas categorias, medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos. Bom, então, o primeiro e mais importante passo, ao se falar da RDC número 26, como ela dividiu os fitoterápicos em duas categorias, criando agora, além dos medicamentos fitoterápicos, os produtos tradicionais fitoterápicos, é importante que façamos a diferenciação, a definição entre essas duas classes. Então, pela Anvisa, a RDC 26, são considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas e que sejam caracterizadas pela constância da sua qualidade. Então, os medicamentos fitoterápicos, eles devem ter, segundo a Anvisa, devem ser utilizados como matérias ativas, exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. E a segurança e eficácia dos medicamentos fitoterápicos são atestadas em evidências clínicas. Já os produtos tradicionais fitoterápicos, segundo a Anvisa, são obtidos também com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. A diferença em relação aos medicamentos fitoterápicos é que a segurança e a efetividade dos produtos tradicionais fitoterápicos são determinados com base em dados do uso seguro e efetivo publicados na literatura técnico-científica e que sejam concebidos para ser utilizados sem a vigilância de um médico para fins de diagnóstico, prescrição ou de monitorização. Ou seja, a segurança e eficácia dos produtos tradicionais fitoterápicos são atestados através da tradicionalidade do seu uso, o qual deve ser comprovado através de literatura técnico-científica da área. No slide, nesse slide, nós observamos a questão de registro e notificação. A registro é toda uma formalidade na Anvisa. A notificação é um processo no qual a Anvisa é notificada eletronicamente pelo fabricante. O registro tem todo um processo mais detalhado a respeito. Então, na questão dos produtos tradicionais fitoterápicos, os PTFs, onde a sua segurança e eficácia são determinados pela tradicionalidade do uso comprovada em literatura técnico-científica, para os produtos tradicionais fitoterápicos industrializados, existem duas possibilidades, a notificação ou o registro junto à Anvisa. Já para os medicamentos fitoterápicos, no caso dos manipulados, a legislação específica a respeito de farmácias de manipulação, e no caso dos industrializados, os medicamentos fitoterápicos, eles são registrados. Então, o produto tradicional fitoterápico, ele pode ser notificado ou registrado e o medicamento fitoterápico, ele somente é passível de registro. Em relação à questão dos registros de notificação, a RDC 26, a respeito do medicamento fitoterápico, o MF, existe a possibilidade do registro normal, o registro convencional, no qual deve ser realizada a apresentação de resultados de ensaios pré-clínicos e clínicos para a comprovação adequada da segurança e eficácia do medicamento. Existe também a possibilidade do registro simplificado para as espécies vegetais, os produtos fitoterápicos descritos para espécies vegetais contempladas na Instrução Normativa nº 2, também publicado em 13 de maio de 2014 e suas atualizações, onde, no caso da empresa seguir aquela mesma planta, espécie medicinal, a mesma parte utilizada, realizar a mesma forma de extração, a padronização do extrato ou derivado vegetal e controle de qualidade nos marcadores estipulados pela Instrução Normativa e as mesmas indicações terapêuticas, pode ser feito um registro simplificado. Já no caso do produto tradicional fitoterápico, o registro normal compreende a comprovação da tradicionalidade do uso de, no mínimo, 30 anos para a comprovação da segurança e eficácia, atestada por documentação técnico-científica, cujos exemplos das revistas, periódicos e demais referências aceitas pela Anvisa, no anexo 3 da Resolução nº 26. Existe também a possibilidade de registro simplificado para as espécies constantes na lista de registro simplificado, espécies constantes das quais podemos obter produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado, que estão descritas, assim como os medicamentos fitoterápicos de registro simplificado, na Instrução Normativa nº 2, também publicada em 13 de maio de 2014. E no caso dos produtos tradicionais fitoterápicos, existe a possibilidade de notificação simplificada nas espécies vegetais e ou fitoterápicos constantes no formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira ou na farmacopéia brasileira e outras farmacopéias reconhecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É importante se ressaltar que seja medicamento fitoterápico no qual cabe registro normal ou simplificado, seja produto tradicional fitoterápico no qual é possível, conforme o caso, registro normal, registro simplificado e notificação simplificada, em todos esses produtos, o controle de qualidade é semelhante para as plantas medicinais e para os produtos fitoterápicos, sejam eles medicamento fitoterápico, sejam eles produto tradicional fitoterápico, eles devem passar por controle de qualidade. A RDC 26, também nos seus anexos, contém informações extremamente úteis envolvendo a questão de plantas medicinais e fitoterápicos. No anexo 1 da RDC 26, nós temos a lista de espécies que não podem ser utilizadas na composição de produtos tradicionais fitoterápicos. Então, aí nós temos alguns exemplos, podemos observar a cannabis, as espécies do gênero cannabis, cannabis sativa, pela legislação, pela RDC 26, ela não pode ser utilizada na composição de um produto tradicional fitoterápico, assim como outras espécies, a eritroxilococca, a euphorbia tirucale, a datura, as espécies do gênero datura e outras espécies que não podem ser utilizadas na composição de produtos tradicionais fitoterápicos. No anexo 2 da RDC, nós temos a lista de espécies vegetais com algumas restrições para ou registro ou notificação dos medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos. Arnica, as plantas do gênero arnica, por exemplo, a arnica montana, de origem europeia. O IFE-AV, que é o insumo farmacêutico ativo vegetal, só pode ser utilizado para uso externo, isso devido à questão da hepatotoxicidade das lactonas sesquiterpênicas presentes no insumo farmacêutico ativo vegetal da arnica montana e outras espécies do gênero. Então, sendo somente recomendado o seu uso externo. Espécies vegetais contendo alcaloides pirrolizidínicos. A exposição diária de alcaloides pirrolizidínicos não pode ser superior a 1 ppm, ou seja, 1 micrograma por grama do produto. A menta pulégio só pode ser utilizada se a posologia proposta para o produto não exceder uma dosagem diária de tujona no intervalo de 3 a 6 mg. A mamona, a ríssimos comunes, só pode ser utilizada o insumo farmacêutico ativo vegetal, o IFE-AV, do óleo fixo obtido exclusivamente das sementes, devido à elevada toxicidade das outras partes do vegetal. Para as espécies vegetais do gênero solano, como a solano paniculato e outras, o insumo farmacêutico ativo vegetal é para qualquer uso que não externo. Não pode conter mais que 10 mg de alcaloides esteroidais. Então, se não for para uso externo, ele não pode ultrapassar 10 mg de alcaloides esteroidais. E o confrei, a sintum fiscinale, o insumo farmacêutico ativo vegetal, só pode ser utilizado para uso externo, também devido à questão da toxicidade. Também ressalta-se a importância em se verificar todas as sinonímias botânicas das espécies citadas, as quais também terão as mesmas restrições. Então, essa lista abrange estas espécies. Em alguns casos, estão especificados por gênero, como, por exemplo, a arnica e solano, mas as sinonímias botânicas eventualmente presentes devem ser também consideradas e estão sujeitas à mesma restrição. No anexo 3 da RDC nº 26, nós temos uma lista de referências para a comprovação da tradicionalidade do uso. Ou seja, deve ser comprovado a questão da tradicionalidade do uso para a questão da possibilidade de registro ou notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Aí, nós temos um total, um exemplo das 11 primeiras referências, de um total de 67 referências, as quais estas é que devem ser consultadas para a comprovação da tradicionalidade do uso para registro dos produtos tradicionais fitoterápicos. Deve ser feita uma comprovação de segurança e eficácia através dessa tradicionalidade em um período mínimo de 30 anos. No anexo 4 da RDC nº 26, ele foi posteriormente atualizado por uma outra RDC, publicada já em novembro de 2014, onde foi disposta novas orientações sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Basicamente, foram atualizadas as informações que devem estar presentes no folheto informativo do produto tradicional fitoterápico. Ocorre o seguinte, o medicamento fitoterápico, para medicamento fitoterápico, nós devemos ter bula. Para o produto tradicional fitoterápico, nós devemos ter folheto informativo. E todas as informações referentes à bula dos medicamentos fitoterápicos estão presentes lá na RDC 26. E todas as informações referentes ao folheto informativo do produto tradicional fitoterápico estão presentes de forma atualizada já na RDC 66 de 26 de novembro de 2014. A respeito dos complementos, importantes complementos, importantes normas que foram editadas junto, em alguns casos posteriormente, para atualização da RDC nº 26, de 13 de maio de 2014. O primeiro complemento importante, que foi publicado na mesma data da RDC nº 26, é a própria instrução normativa nº 2, onde ela publica a lista tanto de medicamentos fitoterápicos, quanto de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Então, essa RDC traz a lista de todos os produtos tradicionais fitoterápicos e medicamentos fitoterápicos que podem ser submetidos a registro simplificado. Aqui nós temos um exemplo, presente já na lista de medicamentos fitoterápicos, de registro simplificado, na instrução normativa 2. No caso, nomenclatura botânica Aesculus hipocastanum, popularmente conhecida, o nome popular como castanha da Índia, a parte utilizada as sementes, padronização e marcador, no caso da espécie, os glicosídeos triterpênicos expressos em esinanidra, o derivado deve ser utilizado derivado vegetal, extratos, as indicações e ações terapêuticas, a fragilidade capilar, insuficiência venosa. Dose diária, 32 a 120 miligramas de glicosídeos triterpênicos expressos em esinanidra. A via de administração preconizada oral e restrição de uso, venda, sem necessidade de prescrição médica. Então, vejam aí, nós temos diversas espécies vegetais, presentes aí na instrução normativa 2, nessa lista de medicamentos fitoterápicos, e para cada uma dessas espécies são atribuídas essas características. a nomenclatura botânica, nome popular, parte utilizada, a padronização marcador, o derivado vegetal a ser utilizado e as respectivas ações e indicações terapêuticas, assim como dose diária, via de administração e restrição de uso. ou seja, o fabricante que trabalhar com o produto de uma espécie vegetal que contemple todas essas características, todas essas menções na instrução normativa número 2, ele pode solicitar junto à Anvisa o registro simplificado dessa espécie, do produto oriundo dessa espécie vegetal, do medicamento fitoterápico oriundo dessa espécie vegetal, desde que contemple todas essas características. Vamos supor, por exemplo, que um fabricante baseado em outros usos tradicionais queira registrar um outro uso, uma outra indicação terapêutica, por exemplo, da castanha da Índia. Nesse caso, se esta indicação terapêutica não está mencionada na instrução normativa, ele não pode registrar como tal através de registro simplificado. Ele teria que realizar o registro simples, o convencional, onde essa eficácia e segurança deve ser realizada através de ensaios clínicos, pré-clínicos e clínicos. Então, ele tem que, para cumprir o registro simplificado, seguir todas essas orientações preconizadas na instrução normativa número 2. Já temos também na instrução normativa 2 a lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado, onde nós temos diversos produtos tradicionais fitoterápicos. aí um exemplo da espécie vegetal conhecida popularmente como arnica, a espécie arnica montana. Então, vamos lá. O que tem que ter arnica montana para ser registrado, apresentar o registro simplificado? A espécie vegetal tem que ser arnica montana, a parte utilizada do carpítulo floral, deve ser padronizada em lactonas cesterpênicas totais expressas no marcador tigrato de hidroelenalina, devem ser utilizados extratos como derivados vegetais, alegação do uso, indicações, equimoses, hematomas e contusões, concentração da forma farmacêutica, 0,16 a 0,2 miligramas de lactonas cesterpênicas totais expressas no marcador tigrato de hidroelenalina por grama ou 0,08 miligramas das lactonas cesterpênicas totais também expressas em tigrato de hidroelenalina por ml. Segundo a questão ali dos anexos não é? Lembra-se dos anexos da RDC 26 a Arnica ela deve ser utilizada somente para uso externo uso tópico e venda sobre restrição sem necessidade desculpe venda sem necessidade de prescrição médica e não ser utilizada em ferimentos abertos para evitar a absorção. Já a instrução normativa número 10 ela altera o item 11 da lista de produtos tradicionais fitoterápicos altera a espécie vegetal ali número 11 atualizando ela alterou a espécie vegetal agora da passiflora maracujá para passiflora encarnata a ser utilizada as partes aéreas padronização os flavonoides totais em vitexina ou devem ser utilizados extratos como ansiolítico leve na dose diária aí padronizada de extratos contendo 30 a 120 miligramas de flavonoides totais expressos em vitexina no flavonoide vitexina via de administração oral e venda sem necessidade de prescrição médica e aí ela promoveu a instrução normativa 10 uma alteração aí da passiflora para a espécie passiflora encarnada e posteriormente foi publicada a RDC 66 que atualizou né a questão das informações a serem disponibilizadas no folheto informativo do produto tradicional fitoterápico ou seja o produto tradicional fitoterápico ele deve apresentar folheto informativo o medicamento fitoterápico deve apresentar bula então aí todas as informações a respeito da que devem estar presentes na bula dos medicamentos fitoterápicos vocês encontram no próprio corpo da RDC número 26 né de 2014 já as informações atualizadas que devem estar presentes na no folheto informativo do produto tradicional fitoterápico você encontra na RDC RDC 66 então as informações referentes ao folheto informativo para o produto tradicional fitoterápico estão presentes de forma atualizada na RDC número 66 de novembro de 2014 2014 bom em relação a materiais de consulta para produtos aí também preconizados pela agência nacional de vigilância sanitária a nossa Anvisa nós temos foi lançado em 2011 a primeira edição do formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira onde ele mostra a forma de preparo todas as características que devem ter diversos produtos fitoterápicos aí incluindo pela primeira vez a questão das chamadas preparações extemporâneas onde nós temos diversos infusos ou chás para ser preparados chás medicinais conforme as prerrogativas da Anvisa e da farmacopéia brasileira em 2011 assim como outros fitoterápicos também presentes aí a maneira de preparo correta dos fitoterápicos foi lançado nesse formulário de fitoterápicos na sua primeira edição em 2011 em 2016 foi lançado o memento fitoterápico da farmacopéia brasileira onde nós temos diversos dados de indicações terapêuticas dos fitoterápicos interações medicamentosas e reações adversas desses fitoterápicos já em 2018 foi lançada o primeiro suplemento com informações complementares do primeiro formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira então foi a primeira complementação desse formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira e recentemente em março de 2021 foi lançada a segunda edição do formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira que atualiza todo aquele formulário de fitoterápicos da primeira edição de 2011 e o primeiro suplemento sua atualização em 2018 então a versão mais recente recomendada para consulta envolvendo o formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira é a segunda edição lançada recentemente em 2021 agora em março de 2021 obrigado pela atenção dos senhores segue aí o meu contato legregore arroba unifesp ponto br por favor aí fica a recomendação de acessarem né o canal se inscreverem no canal plantástico né onde nós discutimos diversos assuntos relativos a meio ambiente plantas medicinais e fitoterápicos e fitoterápicos fitoprodutos de uma maneira geral então fica aí a nossa solicitação singela para que acessem o canal se inscrevam no canal acessem lá as notificações marquem lá o sininho né das notificações e aproveito para divulgar um projeto também do qual faço parte o projeto BEMTV é um projeto de extensão da escola paulista de enfermagem com colaboração do departamento de ciências farmacêuticas do curso de farmácia da unifesp onde nesse projeto BEMTV nós abordamos aí diversas práticas integrativas e complementares onde atuamos também dentre essas diversas práticas integrativas e complementares no sistema único de saúde tratamos aí da questão da fitoterapia então aí nós temos as redes sociais aí para quem gostaria de obter mais informações a respeito do projeto BEMTV é um projeto voltado a práticas integrativas e complementares de saúde pública principalmente direcionado a pessoa idosa mas também é importante a sua divulgação para o público em geral então muito obrigado pela atenção de vocês até a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto